Sinto-me incapaz de falar contigo. Não sei onde estás. Não queres saber. Tenho medo de saber mais do que sei. Uma dor de cada vez basta. Pensar em que tivesse sentido a minha vida. Se não tivesse partido, começaria a nossa vida. Se é que ela alguma vez foi nossa. Fugir para Lisboa com o objetivo de matar um amor e de realizar um duplo projeto. Recolher material para um livro e fazer uma série de fotografias. A fugir do quê? Do meu coração, de mim? Da M. Eu gostava de convidar para sair hoje. Estou a tentar recriar o amor através das fotografias. Um projeto arriscado. A estratégia era alimentar, fotografar uma mulher e depois outra. Em seguida mostrar as fotografias da primeira à segunda e vice-versa. E por fim, esperar o imprevisível, apostar turno improvável e entreter o tempo. E apaixonavas-te por mim em menos de três horas. Como é que te chamas? Sam. E tu? David. Prazer, David. Olha para mim. Queres fotografar-me? Quero conhecê-la. 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 Obrigado.